Momento nenhum eu vim aqui nas minhas redes sociais criticar, falar o que tá certo, o que tá errado. Simplesmente eu respeitei o direito de todos e respeitei principalmente. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vamos mais notícias aqui do canal Emerson Easley. Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo em que Coyote ficou indignado e Thierry se encontra doente e teve que cancelar alguns shows. Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes do meu dia, eu gosto de falar aqui pra vocês novamente. Se algum de vocês assistiram o vídeo que eu deixei anteriormente, que eu estou sem câmera e estou gravando meus vídeos agora no celular. Mas breve, breve aí esse problema vai estar resolvido e desde já eu peço desculpas aí a todos vocês. E o primeiro vídeo que eu vou mostrar pra vocês é que Thierry usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para falar que testou positivo para o Covid-19 e teve que cancelar dois shows de agora do fim de semana. Eu vou mostrar esse vídeo que ele deixou aqui pra vocês. Vamos ver. Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Vim aqui pra dar uma notícia não muito boa. E uma notícia boa. A notícia não muito boa é o seguinte. Há mais ou menos uns quatro, cinco dias atrás, eu comecei a sentir uma questão nasal. E eu achei que por conta da mudança de temperatura, dessa correria que eu estou viajando muito. E eu fiz teste de farmácia e os testes deram negativos pra Covid, né? Só que eu falei, cara, eu vou fazer o teste do PCR, né? Que é do narizinho e tal. E acabou que deu que eu estou de Covid. Deu positivo que eu estou com Covid-19. Inclusive tá aqui, né? Assim que eu soube do resultado eu já me isolei. Né? Não sei se vocês conseguem ver aí. É... Infelizmente. Mas eu estou bem, a notícia boa é essa. Eu estou bem, eu queria pedir... Estou muito triste porque esse final de semana nós iríamos estar na cidade de Altamira. E na cidade de Novo Repartimento. Né? E por conta desse resultado positivo de Covid, eu já estou isolado e não vou poder fazer os shows. Mas já tem data remarcada. E também vocês têm como ressarcir o dinheiro. Tá? Pedir o ressarcimento do dinheiro. É... Mas assim, Altamira vai ser no dia 4 dos 12. 4 de dezembro. A nova data. E novo repartimento vai ser no dia 11 do 12. Tá bom? Eu peço perdão a vocês. É uma coisa que alheia a minha vontade. Eu queria estar podendo fazer show, tocando. Mas a gente sabe que estamos passando nesse momento de pandemia. Né? E a gente estava sujeito a isso. Né? E... Muito obrigado pela compreensão de vocês. E agora é cuidar. Né? Ficar o tempo necessário. Né? Ficar o tempo necessário. É só esperar o tempo de eu me recuperar. Refazer o exame. Né? E... Me mostrar que eu já tenho já anticorpos suficientes. Pra poder voltar ao normal e voltar aos shows. Tá bom? Deus abençoe. E... Se protejam. Usem máscara. Álcool em gel. Não é brincadeira. Covid. Não é brincadeira. Tá bom? Tamo junto, gente. Obrigado. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí. Dá pra ver na feição de Thierry. Que ele está muito triste com isso que vem acontecendo com ele. Mas é assim, Thierry. Isso faz parte da vida. E todos nós... É... Todos nós. Ninguém está livre de passar por isso. E a você eu só desejo que... Melhoras. Que logo, logo você esteja bom aí pra fazer... Fazendo shows pra todos nós. Porque assim, Thierry. Você é um cara que canta demais. E em dezembro já estou esperando você aqui em São Paulo. Pra mim poder ir no seu show. E o outro vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês. É sobre Coyote. Ex-vocalista da banda Luxúria. Coyote são suas redes sociais. Mas precisamente seus stories também. Lá no Instagram. Para mostrar sua indignação com o governo. Porque como vocês sabem aí. Perto das eleições. O governo foi lá e abriu. Estava todo mundo fazendo o show. Só que agora o governo da Bahia já decretou. Que não vai ter mais evento. E Coyote sabendo disso. Ele usou suas redes sociais. E assim, muito indignado. E falou inúmeras coisas. Vamos ver. Olá, gente. Boa noite, meus amores. Gente, eu acho que vocês viram aí. Eu postei alguns vídeos. Na verdade, eu postei dois. Mostrando como foi a campanha do nosso político. Dos nossos governadores. Dos nossos prefeitos. Dos nossos vereadores. Então, é isso aí, né, velho. Até então a mídia tinha abafado tudo. Ninguém se tocava mais. Ninguém falava mais de coronavírus. Ninguém falava mais de nada, né, velho. Tipo assim. Momento nenhum eu vim aqui. Nas minhas redes sociais. Criticar. Falar o que tá certo. O que tá errado. Simplesmente. A gente. Simplesmente eu respeitei. O direito de todos. E respeitei principalmente a vida de todos, né, mano. Mas. Fingi que a gente é otário, né, mano. Fingi que a gente é otário. Porque, mano, desde o carnaval que é o que, tipo assim, que a gente não sabe o que é trabalhar, mano. Tipo assim. Então, quase um ano sem trabalhar. Sendo que durante esse tempo, mano, vem conta. Você tá ligado que as contas aparecem, né, velho. Sem falar que 20 pais de família trabalham comigo na estrada. Viajando comigo e tal. E aí eu pergunto. Faço uma pergunta pra vocês. Será que lá atrás, antes, o coronavírus tinha parado? Não. Vocês acham que parou de morrer gente de coronavírus aí? Você acha que o vírus foi banido? Ou será que o vírus só foi banido durante a política? Só pra rolar a parada do cara? Porque até por enquanto tava tudo... Tava tudo de boas, né. Todo mundo de boa. Todo mundo feliz. Todo mundo pulando. Todo mundo se divertindo. E agora? O nosso trabalho fica como, senhor ministro? Senhores, autoridade. Como é que vai ficar? Tô falando aqui em nome de todos. Em nome de todos. Todos os artistas que precisam, mano. Acho que todo mundo precisa, sei lá, velho. Falar alguma coisa. Porque tá foda. Tá tenso, mano. Mas pra política pode, né? Agora é o seguinte. Na moral. Só pra finalizar a nossa conversa aqui. Que boa. Uma pergunta que eu faço pra vocês aí. Vocês da política. Vocês da autoridade. Que comandam o nosso país. Certo? Que também nós pagamos nossos impostos. Também corretamente em qualquer cidadão. Beleza? Eu faço uma pergunta pra vocês. Será se vocês estivessem no nosso lugar? Hã? O que que vocês fariam, mano? Hã? Desde o carnaval. Que a gente tá sem tocar. Pronto. Eu mesmo, o último chute que a gente fez. Que eu fiz foi no carnaval. Porque daí até então foi tudo cancelado. Entendeu? É só uma pergunta que eu faço pra vocês. Pra vocês, autoridade. Pra vocês que comandam o nosso país. Será se vocês que comandam estivessem no nosso lugar? Vocês aceitariam o que vocês estão fazendo ou não? Certo? É nóis. Fica com Deus. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí. Coyote indignado com isso que vem acontecendo. Mas assim, rapaziada. Essa questão é muito complicada. Eu ia falar aqui pra vocês. Até eu vou trazer o vídeo falando mais explicadamente. Mas eu concordo plenamente com tudo aí que Coyote falou. Porque, rapaziada. Perto das eleições aí, via todo mundo aí. Shows lotados. Era comícios. Era várias coisas aí. Várias aglomerações. E por que as pessoas do evento não podem trabalhar? Como vocês sabem também, desde fevereiro aí. Como o Coyote falou. Ele está sem fazer shows. E ele tem várias pessoas que trabalham com ele. Várias famílias. Depende dos shows dele. Então, cara. É uma questão muito difícil. E sem sombra de dúvidas. As pessoas que trabalham com eventos. Foram uma das pessoas que mais se prejudicaram. Agora nessa pandemia. Mas deixa aqui nos comentários. O que é que você acha aí. Dessa. Desse desabafo que o Coyote fez lá. Em seu perfil oficial. No Instagram. Bom, gente. O vídeo é ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. É só deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho de notificações. Muito obrigado. E eu te espero no próximo. Tamo junto.